Foram 200 dias, 7 meses, desde que o Lula reassumiu o comando do país e tirou aquele atraso que nós vivemos nos 4 anos anteriores. Nesses 7 meses, muita coisa aconteceu, a ponto de, às vezes, a gente perder a dimensão dos avanços que nós tivemos nesse período. Aliás, avanços que não têm nada a ver com sorte, como alguns querem colocar. É lógico que a sorte sempre pode ajudar, mas o fundamental aqui é o trabalho e a reconstrução de um horizonte de projeto para o Brasil. Para a gente poder refletir e ter a dimensão sobre esses avanços, no Café com Boulos de hoje, nós vamos trazer 5 pontos fundamentais de virada, de mudança, nesse primeiro semestre de 2023. E aí, tem tempo para um cafezinho? O primeiro ponto foi a melhora na economia. Durante os 4 anos do Paulo Guedes no comando do Ministério da Fazenda, eles fizeram uma promessa de que se cortasse gastos, privatizasse tudo, o Brasil ia melhorar, os investimentos viriam e por aí vai. Nada disso aconteceu. Em 7 meses de governo Lula, o Brasil passou de uma perspectiva de crescimento de 1% para 2%. Passou de uma inflação em alta, que estava pegando na ponta, no bolso, a população mais pobre para deflação no mês de junho. E puxada, sobretudo, pelo preço dos alimentos, que começou a cair. E ainda gerou 705 mil vagas de emprego formal, chegando à menor taxa de desemprego desde 2016. E as perspectivas daqui para frente são de melhora, com a retomada do investimento público e a famosa inclusão do povo no orçamento. Segundo, o combate à fome voltou para o nosso país. É uma coisa quase inacreditável. O Brasil ser o terceiro maior produtor de alimentos do mundo, o maior produtor de proteína animal do mundo, alimentar a China, a Europa, os Estados Unidos, e aqui a gente ter voltado para o mapa da fome, com mais de 30 milhões de pessoas com insegurança alimentar grave. O governo Lula, logo de cara, retomou o Bolsa Família com 600 reais e ainda com 150 reais a mais por criança em cada família. O Bolsa Família sempre foi um instrumento importante de combate à fome, porque essas pessoas que recebem vão pegar esse dinheiro, e é o que fazem, para comprar o básico para sobreviver. Isso é a diferença entre ter ou não ter um prato de comida para dar para os filhos. Além do Bolsa Família, foi retomado, e eu tive a honra de ser o relator, o programa de aquisição de alimentos. Esse é um programa que muita gente não conhece, mas ele tem um papel fundamental desde o primeiro governo Lula. O que ele faz? Ele compra alimentos do pequeno agricultor familiar, aquele que muitas vezes não tem nem como vender. Acaba vendendo para o grande produtor a um preço mais baixo, porque ele não tem como botar no mercado os seus produtos. O programa de aquisição de alimentos compra desse pequeno produtor e faz com que esse alimento chegue nas regiões mais pobres do país, nas periferias urbanas, nos interiores. Seja através da alimentação escolar, seja através dos estoques reguladores, agora retomado com a Conab, que ajudam a conter a inflação de alimentos, ou das cozinhas solidárias, que foi um projeto que a gente conseguiu aprovar no início desse mês. As cozinhas solidárias nasceram da experiência do movimento popular. Durante a pandemia, o MTST foi lá nas periferias, montou cozinhas para distribuição de refeições para as pessoas. Foram quase 2 milhões de refeições distribuídas, naquele momento, sem qualquer apoio do poder público. E agora, as cozinhas solidárias vão virar política pública, já aprovada na Câmara, já aprovada no Senado, e começa já nesse segundo semestre. Terceiro, moradia. O Brasil passa hoje por uma crise habitacional e urbana muito grave. Porque as pessoas, com a piora da condição econômica, muitas vezes não tinham mais dinheiro para pagar aluguel das suas casas. E por isso famílias inteiras foram despejadas. Aumentou a população em situação de rua nos grandes centros urbanos. Aumentou pessoas que foram morar em favelas, em áreas de risco. A gente viu isso no período de chuvas. Enfim, uma crise crônica. E o presidente Lula cumpriu o compromisso de campanha e retomou logo em fevereiro o programa Minha Casa Minha Vida. E não só fez como era antes, retomou com novidades e avanços. Eu fui o vice-presidente da comissão mista da medida provisória do Minha Casa Minha Vida. E nesses debates, nós conseguimos incluir pontos fundamentais, como, por exemplo, o estímulo à construção de moradias populares em regiões melhores, onde tem mais infraestrutura, mais serviços públicos. Como o estímulo a uma construção com tecnologias verdes e sustentáveis, a energia solar. Ou ainda, a priorização para a entrada no Minha Casa Minha Vida da população em situação de rua, de mulheres vítimas de violência, das pessoas que vivem em áreas de risco, de quem mais precisa. O presidente Lula também anunciou uma faixa do Minha Casa Minha Vida para ajudar a classe média, muitas vezes sufocada em dívidas, a ter a sua casa própria. O programa voltou melhor e mais completo para enfrentar esse grande desafio que nós temos da questão urbana e habitacional. Cara, eu vejo o pessoal falando Ah, mas o Lula só retomou o programa que já existia e não sei o quê. Primeiro assim, se uma coisa existia, dava certo e acabaram, ela tem que ser retomada. É um governo de reconstrução, porque a gente viveu uma devastação no período anterior, principalmente nos quatro anos do Bolsonaro. Nesse tema da luta por moradia, das pessoas terem um teto, toda vez que alguém questiona, eu me lembro do Seu Francisco. Seu Francisco foi um cara que a gente entregou a chave, mora num conjunto que o movimento entregou na região do ABC, em Santo André. E no dia que entreguei a chave para o Seu Francisco, ele me deu um abraço e falou Ô Boulos, eu tenho 70 anos e essa é a primeira casa que eu recebo na minha vida. O que me impactou? A gente continuou com o evento, entregou a chave, depois eu fui procurar, ele estava perto do palco, eu procurei ele. Eu falei, meu companheiro, me fala, como assim que você tem 70 anos? É a primeira casa da tua vida. E ele falou, contou a história dele. Saí do sertão, comecei a trabalhar desde cedo na roça, meu pai batia na minha mãe, minha mãe veio comigo para São Paulo, eu menino. Trabalhei de tudo que você possa imaginar aqui em São Paulo. Trabalhei catando latinha, trabalhei de chapeiro, trabalhei em indústria, trabalhei fazendo bico, tudo. Mas eu nunca, mesmo trabalhando a vida toda, nunca tive a oportunidade de ter minha casa. Sempre vivido aluguel, pagava aluguel, não tinha condição de financiar. E hoje eu estou tendo minha casa. E o que possibilitou ele ter a casa dele foi uma modalidade do programa Minha Casa Minha Vida, que foi o programa Minha Casa Minha Vida Identidade. Se a gente não tem a dimensão do que significa, às vezes a gente fala um programa, um programa social, parece uma coisa abstrata, é isso, é o Seu Francisco. Podendo, com 70 anos de idade, ter um teto para chamar de dele. Quarto ponto, ações de ministérios que foram fundamentais nessa retomada do governo Lula. Primeiro, recuperar ministérios que haviam sido extintos. O Ministério da Cultura, com a Margarete Menezes. Ou o Ministério dos Direitos Humanos, com o Silvio Almeida. O Ministério da Igualdade Racial, com a Aniele Franco. A retomada do Ministério das Cidades. E aí, a criação inédita da Secretaria Nacional de Periferias. Foi assumida pelo meu companheiro Guilherme Simões, jovem, negro, periférico, do Grajaú, extremo sul de São Paulo. Nós tivemos no Ministério da Saúde, a Anísia Trindade, da Fiocruz, recuperando mais médicos. Quem que tinha antes? Era Pazueiro. Eram os caras negacionistas, que não acreditavam em vacina. Você tem um outro ambiente no governo. A reconstrução de um governo que pensa para o Brasil. Os ministérios que a gente teve no período anterior, parecia que era um ministério contra. O Ministério da Saúde atuava contra a saúde. O Ministério dos Direitos Humanos, com a Damares, atuava contra os direitos humanos. E todos eles. Ana Moser, no Ministério do Esporte, retomando políticas de esporte. Uma pessoa que, além de grande atleta, ídolo do país, uma figura que foi pensando popularização do esporte, não só do alto desempenho. A Sônia Guajajara, com o Ministério inédito dos povos originários, fazendo uma reparação histórica, a maneira como atuou na crise Anomami. Nós temos um outro governo sinalizando para um outro país. E o quinto ponto que eu quero trazer para vocês, nesse Café com Boulos, sobre os avanços do semestre, é o meio ambiente. Depois do pesadelo que a gente viveu com o madeireiro no Ministério do Meio Ambiente, aquela tragédia, desmatamento geral, nós temos agora, em primeiro lugar, um presidente da República, que coloca isso como pauta essencial. Que foi lá, em Paris, e falou grosso com os países ricos, colocando a responsabilidade deles na crise do aquecimento global, mas, ao mesmo tempo, assumindo as nossas responsabilidades de redução de emissões de carbono, de meta de desmatamento zero, e não ficou só na meta. Aliás, nós tivemos, no primeiro semestre, uma redução de mais de 30% no desmatamento da Amazônia. Preciso destacar aqui também o papel importantíssimo da ministra Marina Silva, que é uma referência na pauta ambiental. E essa pauta, gente, é a pauta, não só nós, é a pauta das próximas gerações. É a pauta que permite que a gente preserve a vida humana no futuro. O governo Lula está fazendo, nesse sentido, um importante movimento de transição, para um pesadelo que a gente viveu, um negacionismo ambiental, e por aí vai, para colocar isso no centro da agenda do país. E é muito importante essa transição, para que a gente possa ter, aí sim, no futuro, um novo modelo de desenvolvimento no Brasil. Nesse semestre, foram avanços importantes. Mas é só o começo. Próximo semestre, e o ano que vem, nos colocam ainda muitos outros desafios. Por exemplo, a criação do programa Periferia Viva, que já foi anunciado pelo governo. E a ideia é que seja posto em prática, já agora em 2023, com políticas inovadoras, ousadas, integrando a atuação do Estado nos territórios periféricos, nas comunidades, favelas, não só atuando de maneira segmentada, moradia, saúde, educação, mas integrando esses investimentos numa nova política pública. Ou ainda, a segunda etapa da reforma tributária. Nós tivemos um avanço com a reforma do consumo, que simplificou tributos, incluiu coisas como IPVA, pajatinho e IAT. Mas nós precisamos agora, no segundo semestre, pautar a progressividade tributária. Ou seja, não basta simplificar o imposto sobre consumo, para que o Brasil possa estar no patamar internacional, padrão, não é? Estados Unidos, OCDE, União Europeia, nós precisamos reduzir impostos sobre consumo e compensar isso com impostos sobre as altas rendas, bilionários, tributação de lucro e dividendo, nova faixa no imposto de renda, para sustentar, inclusive, o aumento das isenções, atingindo os mais pobres e a classe média. Nós precisamos mudar a cara do sistema tributário brasileiro. E esses são só alguns exemplos dos desafios que nos esperam por um país mais justo e sem desigualdade. Nós vamos estar lá, em Brasília, atuando no parlamento, ajudando o presidente Lula, pautando as questões que são essenciais para o nosso povo. Esse foi mais um Café com Bolos. Para fazer um bom café, meu bem...